Me perdoe? Me perdoe me perdoe? Matomp... Papa 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 Peppa? 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 Ah! A 6. A 6. A 6. A 6. A 8. A 9. A 9. A 10. A 10. Um, ok! A 8. A 10. Uh, parou! Um, ó. Booth! Booth! Shhhhhh... Beleza! Ah! Beleza! 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 O que é isso? Não posso virar, não posso virar, não posso virar, não posso virar. O que é isso? dee Dada oi dee Abun Dada Abun Dada Bye bye nam Bye Dada 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 Aaaaaaa ae ee ae 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não.